Muito bem, meus jovens, muito boa tarde para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar, alguns avisos. O primeiro deles é que as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de fisioquímica A, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa atualização dos seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação, por favor, me avisem para removê-los na edição. Uma outra coisa, ao final da aula, a gente vai conversar sobre como é que a gente vai fazer nos próximos dias, já que a gente deu uma bela antecipada do conteúdo de fisioquímica para as reações que vocês já viram que eu expus para vocês lá no Classroom. Então, vamos lá começar. Para a gente já detectar como que a gente consegue determinar outras propriedades dos gases, que não somente aquelas propriedades físicas, como nós já vimos, pressão, volume, temperatura, número de mols, ou velocidade média e tudo mais, nós vamos ver aqui pela distribuição barométrica e também pela distribuição de Max ou Boltzmann. Nós vimos na aula passada que nós vimos a teoria cinética dos gases como um modelo estatístico, nós vimos que podemos calcular a pressão de um gás de uma molécula de um gás, inclusive extrair parâmetros de energia deles, nós fizemos a aplicação do modelo da teoria cinética dentro dos modelos de gás ideal e de Van der Waals, nós chegamos a umas conclusões interessantes, e também nós mostramos uma interpretação probabilística da pressão como sendo o número de vezes ou uma frequência de colisões efetivas da molécula do recipiente que contém esse gás. E também a temperatura é uma interpretação, nós vimos como sendo uma interpretação da energia cinética média de uma dada molécula. E nós vimos também que essa energia cinética média ela é proporcional à temperatura. Portanto, a temperatura dentro do contexto dos gases ideais é uma medida de energia cinética média. Então, ela é uma energia de movimentação. Isso é importante entender, uma vez que nós vamos em termodinâmica tratar de alguns aspectos de entropia e de entalpia, nós vamos ver que entalpia será uma quantidade de energia disponível, enquanto que a entropia é uma quantidade de energia perdida. Certo? Muito bem. Antes da gente falar sobre as distribuições propriamente ditas, primeiramente, até voltar aqui, primeiramente, a gente precisa falar das limitações da teoria cinética dos gases. Como a primeira delas, a aproximação que nós fizemos das velocidades das partículas dos gases serem iguais nas três dimensões. Evidentemente que isso não é uma aproximação verdadeira, uma vez que nós temos, nós podemos ter no mesmo ambiente diferentes temperaturas. Isso já é um indício na qual a temperatura de, por exemplo, a temperatura de um ambiente, imagina, por exemplo, aqui em casa, é um exemplo disso. tem um canto que está frio que bate os queixos, mas tem canto que esquenta, que a gente soa igual à chaleira. Então, se, pela teoria cinética dos gases, as velocidades possuem o mesmo módulo, ou seja, são velocidades iguais em qualquer parte, como explicar diferentes temperaturas dentro de um mesmo ambiente? Então, a teoria cinética dos gases, apesar dela trazer essa abordagem estatística e essa abordagem molecular da movimentação molecular dos gases, ela é ainda muito limitada, porque o seu escopo, quer dizer, a forma que ela aborda os gases de uma forma, da sua forma, ainda é, de certa forma, não diria simplista, mas de uma forma simplificada. Então, a teoria cinética dos gases mostra uma realidade simplificada. Então, na verdade, o que nós temos é justamente isso que vocês estão vendo aí no slide, que são partículas gasosas com diferentes velocidades. E é interessante ver que nessa simulação nós temos aí partículas de gases de cor azul e de cor vermelha. O que é que representa isso? Justamente o quão móvel são essas partículas. Partículas azuis possuem uma mobilidade relativamente menor, enquanto que as vermelhas possuem uma mobilidade relativamente maior. Então, observem que o próprio choque entre essas partículas também não é um choque perfeitamente elástico como prevê a teoria cinética dos gases. Vocês podem ver que partículas param de uma velocidade quanto de outras aumentam sua velocidade. Então, o que significa dizer isso? Que parte da energia é transferida por movimento, via momento, mas também a própria partícula em si, ela para de se mexer. porque vai existir uma outra energia que vai ser dissipada, que normalmente é um tipo de energia térmica ou calor. Portanto, na realidade, como diria o João Mirbede, na prática, a teoria é outra. E, antes de falarmos sobre, já que nós estamos falando, então, de velocidades desiguais, de velocidades diferentes, nós aqui vamos tratar de distribuição de velocidades ou distribuição de pressões. Mas, antes de falar exatamente sobre isso, vamos tratar sobre frequência de distribuições. Então, frequência é uma ferramenta estatística que mostra a quantidade de eventos, ou seja, a quantidade de coisas que acontecem em determinado espaço de tempo, que nós chamamos de frequência numa dada amostra. Então, vamos dar o exemplo que nós temos hoje. Eu acho que no 27 foi domingo. Então, no domingo, até o momento, o Brasil distribuiu cerca de 93 milhões de doses da vacina contra a Covid, que são aquelas vacinas de duas doses, como a AstraZeneca, Coronavac e Pfizer. Então, 93 milhões de doses foram distribuídas até domingo e 11,7% da população recebeu as duas doses necessárias para a total imunização, enquanto que 32,3% da população pelo menos recebeu a primeira dose. Então, em termos quantitativos, quanto seria isso? Da população que recebeu duas doses, nós temos 25 milhões de doses ou 25 milhões de pessoas, enquanto que 32,3% da população, ou seja, 68 milhões de pessoas recebeu a primeira dose. e, como vocês podem perceber, nós temos também um outro contingente de pessoas que são aquelas que ainda não se vacinaram e como que a gente consegue perceber como que as vacinas ou como as doses foram distribuídas para a nossa população? Aí, a gente utiliza um gráfico chamado gráficos em barra. Então, está aí, nós temos um eixo do Y que é a população vacinada em milhões de pessoas em função do número de doses. Então, a altura da barra representa para a gente a quantidade em milhões de pessoas que receberam zero dose, uma dose e duas doses. Então, nós estamos vendo aqui uma distribuição de doses em função da população brasileira. Então, isso daqui que nos traz uma coisa que é justamente o gráfico de distribuição. Então, o gráfico de distribuição pode ser também ou um gráfico de barras ou pode ser também um gráfico de pizza. Isso aqui foi um exemplo que eu dei para os meus alunos de Fundamental 1 quando eu falava sobre percentual. E também nós temos uma frequência que é o quê? O número de pessoas de um conjunto acho que 3.600 pessoas que utilizavam o sistema operacional Mac OS, Linux ou Windows. Então, qual a distribuição de usuários desses sistemas operacionais? Está aí justamente. 85% são usuários Windows, 10% usuários Mac e 5% usuários Linux. Como vocês podem perceber, a somatória percentual vai ser sempre o quê? 100%. Então, também esta é uma frequência de distribuição. qual a frequência que eu quero aqui determinar? Justamente a quantidade de usuários. E aqui foi a quantidade de pessoas imunizadas contra a COVID. Muito bem. E o que a frequência ou a distribuição de frequências tem a ver com gases? Como nós já vimos, nós temos que os modelos ideal e de Van der Waals mostram para a gente a influência da pressão, o volume, temperatura, número de maus e o qual volume e as interações intermoleculares. Então, nós vimos aí que essas grandezas em si, que são grandezas de trabalho, nos dão a função de estado de um gás. Quer dizer, dá para a gente, se nós determinarmos um par de grandeza com pressão e volume, nós já teremos determinado qual é a situação daquele gás naquele momento. Portanto, a equação de estado, que são justamente essas equações que nós estamos estudando aqui, determina a posição do gás sob algumas condições experimentais. Porém, a função de estado é limitada a um determinado período, a um determinado intervalo de ações, porque você não pode aplicar o mesmo modelo a uma medida a nível do mar ou a 3 mil metros de altitude. Então, nós temos diferenças significativas quanto à aplicação de um modelo X ou Y. Então, ou até mesmo uma coisa muito mais vital, como a utilização de gases medicinais. Infelizmente, pela pandemia, a gente teve notícias muito tristes das pessoas que, dos hospitais que não tinham um estoque de gás oxigênio, nenhum oxigênio medicinal. E, de fato, não é somente o gás medicinal, não é somente o gás oxigênio, nós temos outros tipos de gases que são também aplicados em muitas situações, como, por exemplo, a utilização de gases como anestésicos. Então, você precisa ter a quantidade certa, na vazão certa, com a metodologia correta para que uma pessoa possa ficar anestesiada durante uma cirurgia. Então, nós temos duas situações, desde uma situação física, natural, como, por exemplo, a altitude de um Everest, até mesmo a situação limite de uma cirurgia que uma pessoa precisa estar sedada para determinada intervenção médica. então, saber como as propriedades dos gases se comportam numa dada situação pode ser um caso de vida ou morte, como já falei para vocês, seja de ar medicinal para algum hospitalizado, até o tempo que se passa em uma escala de uma montanha como o Everest. Então, o Everest é famoso porque existem muitas pessoas querendo escalar o Everest, mas não é qualquer pessoa que pode ir, não é qualquer período que você pode ir, nem é o tempo que você quiser que você pode ir para lá. Existem períodos específicos e você precisa ter um controle muito rígido sobre quem vai para lá. Então, já que nós estamos falando nesse assunto, a pressão atmosférica no alto, no cume do Everest é em torno de 34 kg pascal. Se a gente fizer uma comparação com o nível do mar, nós estamos a 100 kg pascal. Então, nós temos um valor três vezes maior do que no alto do Everest. Então, o que isso implica dizer? Implica dizer que ao subirmos uma montanha como o Everest, que tem quase 4 mil metros de altitude, quando nós escalamos a montanha dessa, nós estamos diminuindo a concentração de oxigênio. E, obviamente, a gente não vive sem oxigênio. Qual a conclusão que nós tiramos? que o ar se torna mais rarefeito quando a altitude aumenta. Mas aí, a pergunta que todos fazem, como encontrar essa correlação? E aí, vamos discutir algumas coisinhas interessantes. Então, até o momento, nós estudamos os gases como sendo fluidos, toda substância que não possui forma própria, como líquidos e gases. Então, até o momento, nós estudamos os gases como sendo fluidos, cuja pressão se mantém constante em todo o recipiente. No modelo da teoria cinética dos gases, as oxidades são iguais, então, teoricamente, as temperaturas também seriam iguais. Não é verdade. Então, quando nós tratamos dos modelos macroscópicos, nós não consideramos nenhuma força externa, seja ela a gravidade, seja a força eletromagnética, qualquer tipo dessas forças externas que existem, ou, por exemplo, você já deve ter ouvido falar das quatro forças que regem a natureza, gravitação, força gravitacional, força eletromagnética, força fraca e força forte. Então, essas forças fracas e fortes são relacionadas ao núcleo atômico, justamente com a força de interação entre as subpartículas atômicas elétrica e gravitacional são relacionadas à matéria de forma macroscópica. Então, nós não consideramos nenhum tipo dessas quatro forças quando estudamos esses modelos de gases. Então, nós não consideramos nenhuma força externa sobre as partículas gasosas. Como no topo do Everest há uma pressão atmosférica menor do que a do nível do mar, evidente que nós temos aqui uma influência da gravidade atuando sobre a coluna de ar. Portanto, se nos gases nós temos essa influência, imagina nos líquidos, que nós já, você já deve ter ouvido falar alguma vez na vida, sobre hidrostática e hidrodinâmica. Nós temos aí a equação de Pascal que relaciona à pressão de um coluna de líquido em função da sua pressão inicial ou da pressão atmosférica mais um produto ρgh que depende da altura da partícula líquida e também da sua densidade. E, claro, o efeito da gravidade sobre os líquidos é muito mais intenso. Então, como é que a gente vai entender, como é que a gente consegue perceber essa influência da altura dentro da distribuição de pressão? Então, quando nós falamos de distribuição de pressão, queremos saber como é que a pressão se distribui ao longo da altura, que se dá o nome de distribuição barométrica. Então, vamos fazer o seguinte, vamos supor um acrônio de um fluido qualquer, independentemente da sua natureza, quer seja líquido, quer seja gás, que possua uma área transversal A, que nós vamos considerar essa área A aqui em cor verde. Certo? Então, essa área A, ela é submetida a uma força gravitacional sobre essa região. Então, tem aí um líquido que vai estar dentro do recipiente cuja área de contato é A e que também sofre a ação da gravidade. Então, nós temos aqui uma setinha para baixo indicando a força G, indicando que nós temos aí o campo gravitacional sobre a coluna do fluido. Vamos supor também que a altura Z, quer dizer, nós temos aqui os eixos X, Y e Z. Então, Z nós convencionamos que seja de baixo para cima e que a altura Z é a coluna da medida de baixo para cima da altura dessa coluna de líquido. E que a pressão que o fluido realiza vai ser determinada pela massa do fluido, porque nós temos ali um volume, então nós temos uma densidade, portanto nós temos uma massa, a massa do fluido sobre a seção de área A. Então, em miúdos que se trata? Eu peguei o recipiente cilíndrico, coloquei um fluido ali dentro e quero saber qual a pressão que a coluna de fluido exerce sobre a base desse recipiente, que é um cilindro. Então, a nossa missão é aqui determinar qual é a pressão exercida sobre esse eixo de área A. Então, como nós sabemos que a força atuante sobre o fluido é a força gravitacional, então basta que a gente coloque M vezes G. Então, vai existir uma força contrária pela lei da ação da reação, então vai existir uma força contrária à força gravitacional. Então, nós vamos ter que a força contrária é a pressão exercida sobre a coluna de fluido, que é o quê? A pressão igual à força gravitacional pela área, que vai ser o quê? O produto da massa vezes a gravidade dividido pela área. Então, primariamente, ou fisicamente, meu, ou primeiramente, nós teríamos essa relação da pressão com a coluna de fluido. Então, basicamente, o produto da massa vezes a gravidade do fluido dividido pela área. Vamos agora supor que eu peguei um pedacinho, eu fatiei um pedacinho dessa coluna de fluido, ou então, eu fiz uma variação muito pequenininha, lá no Ceará, bem pirrototinho, uma coisinha de nada, nós vamos chamar de DZ. Então, nós temos aí um filézinho do líquido que nós chamamos de DZ. Como a altura influencia sobre a pressão, então, por quê? Porque nós temos um filé dessa coluna fatiada, tem uma espessurazinha, e como nós temos a altura Z de baixo para cima, ela tem uma altura DZ, que representa justamente esse pedacinho cortado. Então, nós vamos ter uma altura final Z mais DZ, porque a altura total vai ser a soma das partes, da altura incluída mais a altura desse pedacinho dessa seção de coluna, que vai gerar uma pressão P mais DP. Então, no final das contas, quando a gente tem essa variação de altura, nós temos uma variação de pressão. E aí, a gente coloca somada a pressão inicial, que eu quero calcular, P mais DP igual ao M'G sobre A. Como a altura aumentou em DZ unidades, pode ser metro, quilômetro, ou coisa que valha, M' representa a massa do fluido na altura Z mais DZ. Então, no final das contas, a gente tem que a soma da massa resultante mais o pedacinho de massa da coluna, da altura, vai ser justamente a massa total. Portanto, quando eu substituo o valor de M' dentro da expressão P mais DP, a gente chega nessa relação aqui. Depois de uns algebrismos e depois de uma simplificação, para eliminar esse termo Mg sobre A, nós temos que DP é igual a menos Gtm sobre A. Então, nós temos aqui uma equação diferencial de resolução relativamente simples, porque nós temos só a dependência da pressão com a quantidade de massa da coluna do fluido. E para que a gente consiga colocar uma grandeza que seja intensiva, quer dizer que não dependa da quantidade, nós vamos utilizar a densidade. Então, densidade é uma constante que depende da natureza do material e não da sua quantidade, que vai ser igual a quem? a razão entre a massa e o volume. Então, como eu quero isolar a massa, então, massa vai ser igual a quem? O produto da densidade vezes o volume. Como eu quero um valor pequenininho, como eu quero derivar a massa para substituir dentro da expressão da pressão, então, tem o que? Eu faço uma derivação implícita, mantendo quem constante? Justamente a densidade. Então, DM é igual a Rol dv. Mas, quem é o dv? dv, nós chamamos de elemento de volume. Então, quem é o volume? Base, justamente quem? Base vezes a altura. Então, a base é o que? Justamente a área da seção transversal que eu quero estudar. Então, vai ser A. E quem é a altura? É justamente a altura do filezinho do fluido que nós estamos estudando. então, é A, T, Z. Então, nós temos a base que é a área da seção transversal e a altura dessa seção é justamente DZ. E a gente substitui dentro da expressão, nós temos que a massa do fluido depende da sua densidade, da área de contato e também da sua altura. e no final a gente chega em T, P igual a Rho G, DZ e quando a gente faz a integração da pressão inicial a uma pressão final, ou seja, da altura Z igual a zero da base do fluido até uma altura Z qualquer, nós chegamos na expressão de hidrostática já conhecida da física. P é igual a P zero menos Rho G, Z. Então, isso daqui é para fluidos com densidade constante, mas, claro que nós estamos tratando de gases, então nós vamos considerar, na verdade, um gás ideal. Então, se nós estamos tratando de um gás ideal, PV é igual a RT e nós vamos agora substituir a expressão de densidade para que possamos chegar nessa expressão aqui para verificar como que a densidade de um gás vai variar em função da altura. Nós já vimos que um fluido qualquer, como um líquido, possui essa variação, mas como estamos tratando de um gás, a coisa, evidentemente, é diferente. E aí, depois de fazer algumas substituições, nós chegamos que a densidade é igual a razão entre o produto PM sobre RT, ou seja, pressão vezes a massa molecular do gás dividido pela constante universal dos gases vezes a temperatura e quando a gente substitui em DP, nós chegamos em uma expressão do tipo exponencial, porque quando a gente faz a divisão pela pressão, nós chegamos em DP sobre P igual a menos MG sobre RT DZ. Então, para que a gente consiga ter a integral exata dessa equação diferencial, a gente precisa colocar algumas condições de contorno. Então, nós temos P0 como pressão inicial, nós temos P como sendo a pressão final. Se nós estamos em uma situação cuja pressão é a inicial, significa dizer que nós estamos começando uma região onde não há altura, ou seja, a altura em relação à pressão inicial é zero. Então, quando nós temos a pressão final, nós vamos chegar em uma altura final, uma altura H, uma altura Z qualquer. Ou seja, quando integrarmos da pressão inicial à final, nós vamos integrar também esse lado da equação de uma altura inicial zero até uma pressão final, perdão, até uma altura final Z. E aí, quando a gente resolve essa integral, a gente chega em uma relação exponencial. Então, o que a gente consegue perceber com isso? Que, quando nós temos um gás ideal, nós temos que a pressão de um gás varia de forma exponencial com a altura, quer dizer, nós aumentamos a altura, a pressão do gás diminui. Então, toda, falando agora mais sobre a distribuição, dos gráficos de distribuição para essa situação, nós temos o seguinte, toda a distribuição precisa de um valor de referência, como, por exemplo, a pressão inicial, P0, pois será o valor no qual todos os outros irão ser medidos. Portanto, quando nós temos um gráfico de distribuição, nós temos medidas relativas, relativas justamente a esse valor de referência. Portanto, todos os outros valores serão medidos a partir desse valor inicial. e aí nós vamos poder perceber qual é o percentual de diminuição da queda de pressão. Essa relação P sobre P0, também é uma coisa que a gente vai estudar bastante quando tratarmos de equilíbrio químico, é também chamada de pressão relativa. Quando nós tratarmos de pressão de vapor, nós vamos ver muito essa relação. Então, o que é uma pressão relativa? Uma pressão na qual depende de um valor de pressão inicial, que é justamente o valor P0 que nós estabelecemos. E como se trata de uma quantidade relativa, o gráfico possui um máximo em um valor igual a 1 e um mínimo em zero. Ou seja, 100% no valor máximo ou 0% no valor mínimo. E como é que a gente percebe isso? Então, nós temos aqui a figura do livro do Castro mostrando o gráfico de distribuição barométrica para o gás nitrogênio. vocês podem perceber quando estamos em uma situação de referência na altura z igual a zero, nós temos o valor igual a 1. Ao passo que nós vamos aumentando a altura, nós temos aqui diminuições significativas da pressão. Nós temos aqui várias curvas com diferentes temperaturas e essas curvas são isotérricas. Então, observem que quando nós temos uma temperatura mais alta, a queda não é tão significativa como se fosse a baixa temperatura. Isso explica bastante porque quando nós temos Everest, que estão em regiões abaixo de zero, você tem uma queda tão efetiva, tão drástica da pressão atmosférica, porque nós temos o efeito da temperatura. portanto, como é que a gente interpreta esse gráfico? Nós temos aqui diminuições da pressão em função da altitude. Então, isso mostra para a gente como que as pressões se comportam em função da altura da curva de ar. Então, isso aqui seria para nitrogênio. Então, essa é uma forma da gente verificar, uma forma linear, uma forma mais imediata em função da altura. Também temos uma outra forma que avaliar via uma queda relativa. Então, nós temos aqui diminuição de pelo menos metade da altura. Então, nós temos metade da pressão. Então, quando você tem uma queda da metade da pressão, você está a 10 km de altitude. Quando você tem uma diminuição da pressão a 20 km, você tem um quarto da pressão inicial e assim por diante. É como se fosse um gráfico de decaimento radioativo. Então, cada momento desse seria um momento de meia-vida. Então, a meia-vida da queda de pressão do nitrogênio é justamente 10 km. Ou seja, a cada 10 km, você tem uma queda pela metade da pressão. E aí, você consegue observar justamente isso, esse gráfico. Certo? Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas, perguntas, alguma coisa que vocês entenderam, por favor, fale aí para a gente. vejam que é um conteúdo que tem muitos detalhes, tem muita coisa da física, obviamente porque é um curso de física ou química. Então, a gente vai trazendo muita coisa da física para dentro das nossas aulas. Mas, se vocês tiverem alguma coisa aí, fique à vontade para falar. podemos continuar, então? Então, vocês já sabem, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me interromper à vontade. Ah, tá? Então, vamos lá. Muito bem, nós vimos ali a distribuição da pressão pela altura de um gás ideal, agora nós vamos ver uma expansão da teoria cinética dos gases agora relacionando as velocidades médias, as velocidades mais prováveis às velocidades médias quadráticas. É justamente a distribuição de Maxwell Boltzmann. Então, James Clerk Maxwell, ele era um engenheiro britânico, se eu não me engano, e junto com o Ludwig Boltzmann, que nós vimos na aula passada quando tratamos de teoria cinética, fizeram uma grande colaboração, não somente dentro da área da física, mas também para a área de eletromagnetismo, porque nós vamos ver, vocês verão ao longo do curso de vocês, de engenharia química, e também no curso de química, que no eletromagnetismo e na termodinâmica nós temos a presença desses dois caboclo aí. Então, a teoria eletromagnética atual, ela é toda baseada justamente nas observações e na formulação teórica do Maxwell. Então, todas aquelas equações diferenciais, as leis de, nós temos outras leis, por exemplo, a lei do campo magnético e a lei de Ampère, é uma lei vetorial baseada na teoria eletromagnética de Maxwell. Além do brilho intelectual em relação à física, nós temos também grandes aplicações na matemática. Então, ele descobriu que em equações diferenciais parciais, as ADPs, nós temos as chamadas derivadas cruzadas, que são obtidas dentro da termodinâmica para a obtenção de interrelações entre grandezas termodinâmicas, que é justamente chamada de regra cíclica. Nós vamos ver isso quando tratarmos da terceira termodinâmica e também quando tratarmos de energia livre de Gibbs. E, na verdade, o maior mérito da distribuição de Maxwell Boltzmann foi do próprio Boltzmann, porque ele conseguiu com o auxílio do Maxwell, o Maxwell trouxe a física e o Boltzmann trouxe a matemática, então ambos conseguiram fazer uma coisa giganteira, que é justamente observar o gás não somente como uma medida puramente estatística, como saber quantas moléculas de gás realizam a dada pressão, mas como as velocidades das partículas do gás, de um determinado gás, se comportam. Quer dizer, qual vai ser a quantidade de gás a uma velocidade de um metro por segundo ou a cem metros por segundo? é justamente no gráfico, nós já vimos no começo da nossa aula, no gráfico de distribuição. Então, isso é muito interessante, porque a gente consegue relacionar não somente velocidades, mas também a parte de energia. Então, nós temos que esse conceito da distribuição de Maxwell Boltzmann, melhor dizendo, pode ser aplicado até mesmo em áreas que são pouco, digamos, pouco prováveis de se encontrar algo parecido, como, por exemplo, na cinética química, que vocês verão na fisicoquímica B. Então, lá na fisicoquímica B, vocês irão estudar a teoria do estado de transição, em que você não terá, como a gente é habituado a imaginar, não serão todas as moléculas que irão reagir do estado inicial para o estado final, somente aquelas que possuírem uma energia necessária e, quando essa energia necessária é atingida, você tem a reação química propriamente dita, nós chamamos isso de energia de ativação. Então, nem todas as moléculas atingem essa energia de ativação e a gente consegue fazer uma modelagem matemática via distribuição de Maxwell Boltzmann, um negócio extremamente interessante e eu acho que vocês vão gostar disso quando estiverem lá na fisicoquímica B. Então, com a ampliação de Boltzmann, a teoria cinética dos gases de Maxwell foi colocada como uma distribuição estatística em termos de probabilidade de velocidade e energia. Portanto, como nós não sabemos nem com sabermos, inclusive já entra uma parte de mecânica quântica aqui, justamente pelo princípio de Heisenberg, que a gente não consegue determinar a posição e a velocidade de uma partícula em níveis microscópicos ao mesmo tempo, então, jogou-se com a probabilidade. Então, o que seria a probabilidade nesse caso? Eraificar qual vai ser dentro de um espectro probabilístico até 100%, qual seria ou quais partículas gasosas, qual percentual de partículas gasosas estaria uma dada velocidade ou uma dada energia. Então, como se trata de distribuição de velocidades, então nós já vimos que pela teoria cinética que a energia cinética média é igual a 3 meios de KT, KBT, constante de Boltzmann, então nós estamos na verdade tratando de uma distribuição de energia, vamos nos armando o entendimento probabilístico das velocidades das partículas. Portanto, a pergunta que se faz é a seguinte, uma vez que as moléculas médias, perdão, que as velocidades médias dependem também das energias cinéticas médias, como elas podem existir num gás supostamente ideal? Funções de probabilidade e gráficos gaussianos, não sei se é o gráfico gaussiano, não é? Bom, se tiver errado depois vocês me dêem um toque, porque eu acabei, acabou passando batido aqui o gays, mas vamos lá. Esses gráficos de forma gaussiana são de extrema ajuda do estudo de distribuição de Marx e Boltzmann. Então, o que é estatal de gaussiana? Então, gaussiana é um gráfico que foi idealizado por um caboclo chamado Paul Friedrich Friedrich Gauss, um matemático alemão, que ele tem um nome assim, pouco importante, de príncipe dos matemáticos. Então, imagine uma pessoa que tem esse título, imagine a importância dela dentro da ciência. o gauss, ele era uma pessoa extremamente inteligente e já demonstrava isso dentro, inclusive, do jardim de infância, mas talvez com seus 5, 6 anos de idade ou até, acho que mais tarde que isso, acho que uns 8 anos, não sei, em que ele foi colocado de castigo e a professora dele de matemática colocou de castigo que ele devia ser um menino malino, imagina, o cão. Então, o menino malino que era, a professora disse assim, menino, tu vai somar de 1 a 500, um por um e eu quero resultado no final da aula. E aí, o que o menino fez? Foi somando 1, 2, 3, 4, 5. E aí, aquele negócio cansava o garoto, então, ele percebeu, rapaz, e se eu fiz aqui um arranjozinho, ele conseguiu achar e conseguiu perceber que, na verdade, se tratava de uma progressão geométrica, então, conseguiu lá desenrolar a soma e obteu o final, o resultado final pedido, né, para a professora, está aqui a professora, agora eu posso brincar? Então, para vocês verem como o garoto já era brilhante, não só você, então, com essa idade aí também, eu estava lá indo atrás dos meus amiguinhos, brincando de queimado, pega-pega e a gente tinha um salve-toso, né? Então, vocês podem perceber, um caboclo que não era, assim, uma inteligência e com uma visão de mundo não muito trivial, né? Então, dentre muitas das suas contribuições na matemática e na física, inclusive, ele tem um medidor de distâncias via, um medidor de distâncias utilizando luz solar, que foi abandonado só nos anos 80, né? Então, utilizou-se por mais de 150 anos esse tipo de refletor para medir distâncias, né? E foi substituído com GPS, né? Bom, enfim, nós não estamos tratando aqui de história da ciência, né? Mas, enfim, vamos voltar. Então, uma das contribuições que o Gauss fez para a matemática e para a estatística foi justamente desenvolver toda uma matemática atrás desse gráfico gaussiano, que, na verdade, ele vem de um outro gráfico chamado de Lorentziano, né? Que é um gráfico de Lorentz, que é esse daqui, é um gráfico sigma e dau. Então, o que é que Gauss percebeu? Quando ele tirava a derivada primeira desse gráfico, nós tínhamos o quê? justamente ponto aqui, então, seria mais ou menos aqui, não dá de curva, não macho. Então, você pegaria aonde encostaria essa reta, seria justamente o ponto de viragem, né? Então, seria mais ou menos aqui. Então, é... E como é que ele faz? Como é o outro método para você determinar o ponto de viragem na titulação? Basta que você tire a derivada do gráfico de titulação, né? E aí, você tem exatamente o volume de equivalência. de equivalência. Aqui, a mesma coisa. Então, o que é que Gauss percebeu? Que, quando você faz a derivação de uma florentesiana, de um gráfico simoidal, você tem um gráfico que leva o nome dele, grauciano. E aí, ele conseguiu fazer a modelagem matemática e conseguiu inserir aí alguns dados estatísticos dentro dessa distribuição. Então, quando nós temos um gráfico de distribuição normal dentro da estatística, nós temos justamente esse formato, que é um formato simétrico. Você passa um plano de simetria mesmo no meio se eu conseguir desenhar reto, né? Então, você traça um plano de simetria nesse gráfico azul, né? Você percebe que os lados direitos e esquerdos são iguaizinhos, né? Então, está aqui a equação de uma gaussiana é esse jovem aqui, né? E, claro, como se trata de uma equação bem mais complexa, nós temos, inclusive, função erro e tudo mais, ele conseguiu resumir tudo isso nessa função de x. Então, vocês podem perceber que nós temos um termo crescente e decrescente por conta desse termo exponencial aqui. Então, uma parte do gráfico aumenta, sobe, atinge o máximo e depois diminui. Então, a nossa função probabilística depende justamente do número de partículas. Então, como é que a gente consegue aplicar esse conceito dentro da distribuição de Maxwell-Boltz? então, vamos supor que temos um número grande de partículas de um gás ideal distribuído de uma forma esférica. Então, tem um espaço esférico em que dentro da origem até uma distância qualquer, nós temos um número cheio de partículas. Então, seria o quê? Seria justamente iniciando aqui, olha, esse negócio aqui ajudar. Então, nós temos aqui a origem até o ponto C, que é justamente o espaço em que essas partículas vão estar, nós dizemos que a gente percebe que nós temos dentro desse período, dentro desse espaço, melhor dizendo, nós temos o local aproximado onde as partículas estão localizadas. Então, imagina que eu tenho uma bola esférica, imagina uma bola de futebol, uma bola de basquete grande, então, você sabe que ali dentro tem ar, porque você encheu a bola, então, você também tem pressão ali dentro, justamente porque as partículas estão pressionando a bola de basquete. Então, em vez de considerar a velocidade individual da partícula, ou seja, uma molécula de gás, nós vamos considerar não uma, como nós já falamos, mas sim uma densidade de probabilidades. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que, em vez de considerarmos a probabilidade de uma molécula, nós vamos distribuir essas probabilidades pela área de contato dessas partículas gasosas. Então, nós vamos ter um valor probabilístico em função da área. Então, isso significa dizer densidade de probabilidade. Em outras palavras, o que a gente quer utilizar é a velocidade das partículas gasosas quando nós temos uma distância de zero até c. É justamente o modo da velocidade dessas partículas gasosas. Então, vocês podem perceber aqui, nós temos de zero a c, nós temos uma setinha que é justamente o vetor velocidade. Nós queremos saber qual vai ser a velocidade que vai acontecer quando tivermos velocidade bem pirototinha, bem pequenininha, de c. Então, vamos lá para a matemática. Se o número de partículas ou estados depende do modo da sua velocidade, então, essa distribuição de velocidades é esférica, como nós já falamos anteriormente, com raio C. Ou seja, o raio dessa esfera é justamente o módulo das velocidades, que é justamente C. Portanto, há uma pergunta que vocês podem fazer. Mas, por que nós estamos utilizando uma distribuição esférica? Porque a distribuição esférica possui a maior simetria. Poderíamos fazer uma distribuição retangular? Poderíamos. Cúbica? Poderíamos também, mas teríamos limitações quanto à simetria do sistema. Então, como vocês vão ver na quinta inorgânica alguma vez na vida, se vocês estudarem teoria dos grupos, vocês vão perceber que a esfera possui uma simetria chamada de C infinito. Quer dizer, qualquer eixo de simetria que você colocar ali dentro sempre vai ser igual em qualquer giro que você der no sentido anti-horário. Portanto, por conta do nível simétrico de uma esfera, a gente está utilizando ela aqui para fazer essa distribuição. Portanto, a quantidade de estados é proporcional à superfície dessa esfera. Uma vez lembrando que essas partículas vão estar numa superfície esférica e aí como é que a gente calcula a probabilidade? A probabilidade que esse P romântico, romano, românico, melhor dizendo, em função da velocidade vai ser o quê? Uma integral de V1 a V2 ρ de C DC. Então, o que é esse ρ de C? É a densidade de velocidades. E DC é o incremento de velocidade. Então, nós precisamos velocidade. Então, nós precisamos achar a integração ou solucionar essa integral. Não é um integral muito fácil de ser resolvido, mas estamos aqui, como diria o seu barrigo, estamos aqui para isso. Então, o que a gente vai fazer? a densidade ρ de C que descreve qualquer partícula entre C e DC, ou seja, a velocidade que possui mais um aumento de velocidade DC, vai ser proporcional à superfície dessa esfera. Então, como é que a gente pode correlacionar isso? ρ de C, que é a densidade de velocidades, é proporcional a um fator que nós vamos chamar de fator de Boltzmann, que depende de Kb e T e depende da energia cinética média da partícula gasosa, vezes a área de uma esfera que é 4πC². Então, β é o fator de Boltzmann, que é um fator de energia. Nós temos a energia cinética média da partícula gasosa, que nós já vimos que é meio de MC², e nós temos 4πC², que é a área superficial de uma esfera. Então, são essas quantidades dependentes da densidade de velocidades. Então, para remover o sinal de proporcionalidade, a gente precisa inserir uma constante. Então, vamos chamar essa constante de A. Quando a gente faz isso, a gente remove a proporcionalidade e coloca uma igualdade. Então, nós já temos o primeiro valor da integral, que é justamente o valor de Rho de C. Então, o valor de Rho de C vai ser quem? Exponencial de menos βmC² vezes 4πC² DC. E, quais serão os limites de integração dessa integral? como nós estamos tratando de velocidade inicial 0 até uma velocidade C qualquer, essa velocidade C pode ser indeterminada. Então, o que é que nós vamos dizer? Nós vamos dizer que essa probabilidade vai estender-se a uma velocidade que a gente não sabe qual será. Então, a gente coloca o valor de mais infinito. Obviamente, que o infinito aqui é mais uma figura de linguagem matemática que propriamente é um valor certo, porque é muito complicado você colocar uma quantidade incomensurável dentro de um espaço do tempo. Então, aí é uma discussão que atravessa os séculos desde a Grécia Antiga até hoje. Mas, vamos entender o infinito como não sendo a quantidade que é tão grande que a gente não possa imaginar, mas simplesmente a quantidade que a gente não sabe aonde vai dar. É o valor Teorema de Chicó, só sei que foi assim. Então, a gente faz essa mudança nos limites de integração e, finalmente, aplica-se um conceito estatístico que é justamente a igualdade dessa integral a 1. Por que a gente está fazendo isso? Porque, como se trata de um valor de probabilidade, o máximo de probabilidade que a gente consegue encontrar é um valor igual a 1 ou 100%. E aí, isso facilita muito a nossa vida porque nós podemos simplificar essa integral. Então, no final, toda essa maçaroca de cálculo vai ser igual a 1. E, para a nossa alegria, nós temos que essa integral do tipo zero a infinito exponencial de menos meio BMC e tarará, tarará, é uma integral que nós chamamos de tabelada. Quer dizer, é uma integral que já existe e que não cabe a nós, graças a Deus, não cabe a nós calcularmos ela. Então, o que a gente faz? A gente olha lá no nível de cálculo, a gente olha lá as integrais tabeladas, a gente vê lá e substitui as grandezas que a gente precisa. E aí, quando nós fazemos a resolução dessa integral, a gente acha que o valor de A se reduz a beta M sobre 2π elevado a 3 meios. Quando a gente substitui naquela equação anterior da necessidade de probabilidade, nós chegamos que a probabilidade de distribuições em C vai ser 4π que multiplica beta M sobre 2π elevado a 3 meios C² exponencial de menos meio beta M C². A gente pode resumir esse catatal de constantes como sendo Φ e a gente reduz a equação por de C igual a Φ C² exponencial de menos ½ beta M C². Muito bem. Agora, nós vamos aqui aplicar um pouco de cálculo. Na verdade, o pré-cálculo que é justamente duas situações limites. Limites, lembra? Limite. Então, vamos aqui calcular o limite dessa função. Então, vamos considerar situação 1 e situação 2. Então, a situação 1 qual é? Qual o limite quando a velocidade tende a zero? Para onde essa função vai tender? Que C² exponencial, lembrando que exponencial de x é justamente aquele númerozinho é 1 de O elevado a x. Não esqueçam disso. C² exponencial de menos ½ beta Mc ao quadrado. Então, nós temos que calcular esse limite. Então, vamos pensar um pouco. O que significa dizer o limite de uma função tender a zero? Significa dizer que nós estamos diminuindo relativamente à velocidade dessa partícula gasosa. Então, o que vai acontecer é que quando eu diminuir a velocidade e observe que nós temos uma dependência quadrática da velocidade, tudo isso vai para zero. Então, quando fizermos o cálculo de tendência dessa expressão, nós vamos ter o quê? Que Φ C² vezes exponencial de zero, que é o quê? Então, teríamos que na primeira aproximação do limite teríamos I C². Porém, nós temos um outro termo quadrático de velocidade que é C². Então, o que vai acontecer quando eu passar o limite? Também vai para zero. Portanto, em baixas velocidades e a velocidade tendendo a zero, eu não tenho, eu, observador do fenômeno, não tenho como saber a distribuição de velocidades em baixas, melhor dizendo, eu não tenho condições de saber a distribuição de partículas gasosas em baixas velocidades. E vamos, então, para a situação 2, quando nós vamos passar o limite dessa mesma função agora para infinito, infinito feio, o 8 deitado, pronto, da mesmíssima função. então, nós temos o que? I C² exponencial de menos meio θ mC². Então, observe o seguinte, nós temos um termo quadrático em C². quadrático. Então, o que significa dizer na prática? Se eu colocar um número tão grande que eu consiga colocar uma quantidade interterminada, essa determinação cresce quadraticamente. Porém, nós temos uma expressão que é menos exponencial. Então, na verdade, nós temos um termo de 1 sobre exponencial. Portanto, se eu tenho um termo que cresce muito rapidamente, no expoente, ele vai continuar tendendo a 1. Perdão, tendendo a 0. Portanto, essa expressão todinha aqui vai para 0. Porque é um valor que vai se tornando cada vez maior, mas como se trata de um valor fracionário, 1 sobre um número gigante, esse número tende a 0. E, obviamente, 0 vezes qualquer coisa vai tender o quê? Também a 0. E qual a interpretação física da distribuição de estados nessa situação? Eu não consigo e o observador do fenômeno não consigo detectar como as velocidades se distribuem quando eu não consigo saber quais são essas velocidades. Então, nós temos aqui duas situações limite. Uma, quando a velocidade é nula, eu não sei qual é a distribuição nessa situação. E a outra, quando as velocidades são tão altas que eu não consigo medir. Então, como vocês conseguem perceber, o gráfico gaussiano é quase que um valor virtuoso. E a virtude está no meio, como dizem por aí. Então, a virtude é médio, a virtude está no meio. Então, eu consigo saber um valor médio, quer dizer, um valor médio entre uma coisa que é extremamente veloz e eu não consigo calcular, não consigo detectar, ou uma velocidade tão baixa que eu não consigo detectar também. Então, nós temos que ter essa interpretação como uma coisa média dentro da distribuição de estados. Está certo? tudo bem? Até aqui, dúvidas, perguntas, questionamentos, se vocês gostariam de comentar, fique à vontade. tudo bem? Está aqui? Erlei, diga lá, meu filho. Erlei, está tudo bem. Oi? Isso, exatamente, exatamente. Exatamente. fique atento, porque tem alguns livros de fisicoquímica que adotam ou adotam exponencial de x, do número de ordem elevado a x, ou exponencial de x, mas são, as duas maneiras são equivalentes, e que isso é diferente de 10 elevado a x. Então, fiquem atentos. Só vou ter certeza no exercício, está certo? É isso aí. É isso aí. então, gente. Então, gente, já sabe, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper a lá vão ter. Muito bem. Então, a gente viu uma calculeira, a gente viu o modo de coisa, a gente viu distribuição, a gente viu x, y, z, limite para zero, para infinito. E aí, pronto. Lá no Ceará. Pronto. O que a gente pode aproveitar dessa distribuição de velocidades? Se existe uma distribuição de velocidades, então, é possível calcular a velocidade mais provável. Por quê? Se a gente tem um monte de partículas se movendo de forma supostamente aleatória, a gente precisa saber, dependendo da situação, qual seria a velocidade que a média representa. Então, nós temos, não sei se era da época de vocês, mas pelo menos na minha época de estudante de ensino fundamental, em 1900 e 500, a gente tinha o tal do líder da turma, que representava justamente todos os alunos daquela sala. Então, essa velocidade mais provável nada mais é do que o líder da turma, que é justamente a velocidade que vai apresentar todas as velocidades das partículas dentro daquela distribuição, que vai corresponder ao máximo da função P de C. Também é possível calcular a velocidade média da distribuição, que parte da velocidade zero até um valor indeterminado, que é também uma outra interpretação estatística dessa distribuição. E também nós já temos um valor que nós já conhecemos, que é a velocidade média quadrática, que é o root mean square, a partir das mesmas condições da velocidade média de distribuição. então vamos lá olhar caso a caso. Muito bem, já que nós queremos calcular a velocidade máxima mais provável, ou velocidade média, o que a gente precisa saber primeiramente? Primeiramente, a gente precisa saber, vocês me perdoem que o meu nariz está coçando hoje, então, diabo. Enfim, eu estava, Então, como é que a gente encontra esses valores? Primeiramente, vamos relembrar o cálculo diferencial, não sei se todo mundo já fez o cálculo 1, mas tudo bem. Vamos aqui verificar o seguinte, se nós temos um gráfico com máximos e mínimos, como é que eu descubro os seus valores máximos e mínimos? É justamente utilizando a derivada primeira igualando a função igual a zero. Então, a primeira coisa a fazer, vamos resolver essa derivada igualar a zero. Então, nós vamos derivar a função de distribuição igualar a zero e vamos chegar nessa expressão. E tudo isso daqui vai ser igual a zero. Obviamente, o valor de φ é uma constante, é uma constante diferente de zero. Portanto, qual vai ser a única opção na qual a expressão vai ser igual a zero? Vai ser justamente essa expressão aqui. E aí, a gente vai calculando, 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 fazendo aqui alguns algebrismos e vamos chegar a mais uma igualdade, que é o quê? Exponencial de menos meio BMC multiplicado por 2C menos beta MC ao cubo igual a zero. Chegamos a mais uma igualdade a zero e se esses valores são valores de constantes, porque nós temos a constante, o fator de Boltzmann que é próprio do gás. Nós temos a massa que é própria do gás e sua velocidade. Então, são valores constantes que são diferentes de zero. Se esses valores são diferentes de zero, quais são? Qual é a condição na qual nós temos um valor igual a zero? justamente 2C menos beta MC ao cubo que é igual a zero. E daí nós vamos encontrar o valor máximo daquela distribuição que vai ser o quê? Velocidade mais provável igual a raiz quadrada de 2KBt dividido por M. Então, observe que nós estamos aqui utilizando a constante de Boltzmann que representa uma partícula de gás. Obviamente que nós queremos um mol de partículas para que a gente consiga observar a distribuição de uma forma macro e o que a gente faz? A gente substitui a expressão multiplicando a constante de Boltzmann pelo número de Avogadro e a gente obtém a constante universal dos gases. Então, a gente tem que, na verdade, a velocidade mais provável de uma partícula gasosa de uma distribuição de um mol de partículas dentro de uma distribuição vai ser igual a raiz quadrada de 2RT dividido pela massa molecular desse gás. Agora, como é que a gente obtém a velocidade média da distribuição? Aqui, a gente aplica a situação na qual é o que eu brinquei com vocês o teorema de Chicot. Como é que vai ser assim na velocidade tão alta que eu não consigo medir? É justamente quando a gente resolve a integral de zero a infinito C, ou de C, dC. Então, vai ser justamente o V que é a velocidade média dessa distribuição. E aí, a gente faz aí uma integração por partes. Não vou aqui detalhar o assunto porque vai acabar ficando uma aula muito maçante falando desse detalhe de integração. Está aqui para vocês. Então, se vocês tiverem interesse, tem aí nos livros e também nos Open, nos free, nos free courses aí do OpenCourseWare. Então, vocês podem observar isso com mais detalhes. depois que a gente faz a integração por partes, a gente vai chegar numa situação em que a velocidade média e, claro, nós temos aqui algumas substituições de integrais já tabeladas, então, vai chegar numa situação em que a velocidade mais provável depende da constante de Boltzmann, da massa do gás e de um fator constante 8 dividido por π que vem justamente da distribuição esférica da distribuição de Maxwell-Boltzmann. E, mais uma vez, como nós queremos determinar a velocidade média da distribuição em um mol de partículas de gases, a gente coloca aqui a constante, perdão, a... a gente coloca o número de Avogadro e, finalmente, nós temos que a velocidade mais provável é igual a 8RT, melhor dizendo, a raiz quadrada de 8RT dividido por π vezes m. E, finalmente, nós temos a velocidade média quadrática que nós já vimos na aula de teoria cinética dos gases. Também nós temos aqui uma... um calco diferencial simplificado, não parece, mas é um relativamente simplificado porque nós temos uma integral do tipo 0 a infinito que ela é uma integral tabelada. Então, basta que a gente substitua os valores dentro desse resultado da integral, a gente chega aqui à velocidade média quadrática e é justamente aquela expressão que nós já tínhamos visto via teoria cinética dos gases. mais a esquadrada de 3KBT sobre m. E, quando a gente insere um número de arrogado, a gente obtém justamente a expressão que nós já conhecíamos, a esquadrada de 3RT sobre m. Então, percebam que nós temos relações de temperatura e massa molecular e das constantes 2, 3 e 8 sobre π dentro da distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber o seguinte, que nós conseguimos aqui fazer relações entre essas quantidades. Eu preciso saber exatamente a equação em si. e, ai, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu não vou passar em físico-química A porque eu não sei qual é o valor da velocidade de número de quadrativa. Não, não é assim. você vai ter essa observação simplesmente dividindo um valor pelo outro. Então, vamos aqui fixar o valor máximo do gráfico como sendo o valor mais provável, que é justamente o que nós determinamos. Então, vamos colocar o valor máximo da função de distribuição. Então, vamos dividir um pelo outro. Vamos dividir, primeiramente, o valor da velocidade média quadrática pela velocidade mais provável e nós temos a relação de raiz de 3 sobre 2 que é igual a 1,22. Então, o que significa dizer, então, isso daqui? Significa dizer que a velocidade RMS, a velocidade média quadrática, ela é 1,22 vezes ou 1,22 vezes a velocidade mais provável. Se eu dividir a velocidade mais provável pela velocidade média, que nós vamos ter uma relação de 1 por 13, que é o que? A velocidade se vê o que mesmo, hein? A velocidade média quadrática, exatamente. Ela é 1,13 vezes o valor da velocidade RMS, perdão, da velocidade mais provável, MP. Então, observe, eu não preciso saber exatamente a equação que move as instituições de Maxwell-Boltzmann, basta que eu saiba as relações de uma com a outra. Então, basta que eu utilize essas relações, inclusive, eu consigo obter isso dentro do gráfico. Então, se você determinar que esse aqui é seu valor 1, que você está dividido pelo valor mais provável, você já sabe que aqui a distância é de 1,13 e aqui a distância é de 1,22. Então, a matemática não seria bonita se não houvesse praticidade, então, você, dentro de uma distribuição de Maxwell-Boltzmann, consegue determinar essas velocidades bastando saber a distância de um ponto para outro. Bom? Então, vamos aqui aplicar este negócio aqui dentro. Então, nós temos aqui um frasso contendo 1 mol de gás de nitrogênio, calcule aí a velocidade RMS, a velocidade mais provável e a velocidade média quadrática. Então, simbora. Então, vamos calcular V de RMS que é igual a quem? Raiz de 3RT por M, ou seja, raiz quadrada 3,8 vírgula 31 vezes 100 não esqueçam de converter a massa molecular em quilogramas por mol. Então, nós temos 28 vezes 10 a menos 3 quilogramas por mol. Vou pegar a capulação aqui. Então, nós temos 3 vezes 100 que dá 300 vezes 8,21 dividido por 28 elevado a menos 3. Na raiz deste bicho aqui, nós temos 2,98 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Então, a velocidade média quadrática, que é aqui mesmo, é raiz quadrada de 8 RT RT. Ops, RT não. RT não. RT sobre pi vezes emisão, que é a massa molecular. Então, nós temos quem? 8 vezes 8,31 vezes 100 dividido por pi, 3,14 vezes a massa molecular do nitrogênio em quilogramas por mol, 28 vezes 10 a menos 3. e aí nós temos o que? 8 vezes 8,31 vezes 100 dividido por 3,14 dividido por 28 elevado a menos 3. A existência do negócio nós temos 800 vezes 8,31 dividido por 3,14 dividido por 28 elevado a menos 3. A resposta 20 aliás 2,75 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. E a outra é a passagem mais provável. Então, a velocidade mais provável é igual a raiz quadrada de 2RT dividido por m. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 8,31 vezes 100 dividido por 28 vezes 10 a menos 3 que é a massa molar do nitrogênio em quilogramas por mol. E aí, no final, vamos ter 200 vezes 8,31 dividido por 28 elevado a menos 3 quando a gente tira a raiz 2,44 vezes 10 ao quadrado por segundo. Então, gente, nós temos aí esse é a forma que a gente utiliza para calcular essas velocidades, mas vamos fazer um negocinho aqui. Então, se eu sei que a velocidade mais provável é 2,44 vezes 10 ao quadrado por segundo, vamos conferir se aquelas relações funcionam. Então, a primeira relação que nós já vimos foi entre RMS e MP é 1,22. Então, a velocidade RMS é 1,22 vezes a velocidade mais provável. Então, o que eu tenho aqui fica 2,44 elevado ao quadrado vezes 1,22 vai dar o VRMS vai dar 2,98 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Vamos ver também a outra velocidade que é a velocidade média quadrática que é 1,13. Então, vai ser a velocidade média quadrática 1,13 vezes a velocidade mais provável. 1,13 vezes 2,44 elevado ao quadrado 2,76 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Então, observem que nós temos o hard work que é justamente trabalho difícil de memorizar a equação e tudo mais. A gente chegou nos valores. E nós temos o smart work o trabalho inteligente que é justamente perceber quais são as relações existentes entre essas velocidades. E aí, a gente observou com uma precisão muito boa a gente percebe que a gente chega nos mesmos valores sem fazer muito esforço. nós temos RMS calculado por aquela relação igualzinho à equação que nós aplicamos aqui. E nós temos a equação do RMS melhor dizendo da velocidade média quadrática o valor é igualzinho ao valor que nós obtivemos o valor da equação da aplicação da equação. Então, é importante que vocês percebam isso para que vocês não sofram tanto na hora de resolver exercícios ou até mesmo no extremo. Então, imagina que vocês estejam fazendo uma seleção para Braskem ou para Ambev ou coisa do tipo. Essas coisas contam. Esse timing, esse feeling que vocês precisam ter na indústria caso vocês participem disso é o diferencial. Tanto não basta só saber, tem que saber aplicar. Tanto fiquem de olho. Eu juro para vocês que eu não sabia disso até eu começar da aula de Fisco-Química. Então, isso aí foi um insight que me veio quando eu estava estudando antes de estudar para as aulas e consegui perceber uma coisa muito parecida entre essas velocidades, entre essas equações. Então, é importante que vocês se atentem a isso. Uma outra coisa interessante, nós temos aqui um gráfico do Wikipédia que eu achei muito legal mostrando como seria na prática a distribuição de Max Boltzmann de uma dada partícula gasosa, a frequência, vocês estão vendo aí na direita do slide que é justamente o gráfico de barras que representa as medidas de velocidade e no lado esquerdo do slide você tem as bolinhas representando as partículas de gases com várias velocidades. Então, percebam que o gráfico de barras possui uma certa se você perceber bem tem uma cara de uma gaussiana. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que na distribuição de Max Boltzmann por se tratar de diferentes velocidades nós temos uma curva que é uma curva justamente gaussiana que representa todas as velocidades nossa representa todas as velocidades que nós temos dentro da distribuição. Então, está aqui uma gaussiana como dizemos no Ceará a coisa mais linda que a gente já viu até o momento. Então, está aí a bendita da gaussiana representando o que? Justamente o número de partículas porque quando você faz a integração de uma gaussiana você determina o número de partículas que estão dentro da distribuição e também nós conseguimos observar justamente que as quantidades que nós vimos anteriormente como velocidade mais provável velocidade RMS velocidade média quadrática certo? Então, é isso. Dúvidas, perguntas, questionamentos alguma coisa que vocês gostariam de perguntar fiquem à vontade. bom, aí, é uma pergunta muito boa. Claro que depende, né? mais uma vez, vamos projetar vocês no futuro. Lá na Fisicoquímica B que vocês estiverem lá estudando cinética vocês vão ver teoria do estado de transição. Obviamente que nem todas as partículas reativas, então, imagina uma química orgânica, você tem lá um etanol, uma desidratação de um etanol, né? é isso, né? Eu acho que é o primeiro álcool, né? Pelo menos tem que ter dois carbons para poder fazer uma reação de desidratação com ácido, né? Então, ainda lembro da orgânica. Então, você tem lá uma desidratação de etanol num ácido sulfúrico, né? Então, nós temos aí o ácido sulfúrico e o etanol que são líquidos, né? Então, quando a gente tratar do estado de transição, nós vamos tratar como gás, vamos tratar como líquidos. E, assim, é importante você observar que, de fato, nós temos as relações das velocidades, mas dentro de gases. Como você bem observou, nem são todas, a sua dúvida procede muito bem porque nós temos aí um problema de que são gases e são gases ideais, tá? Então, na distribuição de Maxwell-Boltzmann, especificamente neste caso, nós estamos tratando de gases e gases ideais. Portanto, a gente só deve aplicar dentro do modelo de gases ideais, tá certo? Quando vocês estudarem na teoria de estado de transição, vocês terão aí outros modelos baseados no modelo de Maxwell-Boltzmann, certo? Mas em termos da distribuição e não das velocidades, tá? Porque aí já é uma coisa completamente diferente, certo? Então, mais alguma dúvida? Oi. Mas aí você seguiu lá o você seguiu o tutorial da biblioteca? Porque que lá você acessa com o seu e-mail institucional. Então, quer dizer... quer dizer... mhm... 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 Pois é, eu também... Pois é, é isso que eu ia dizer. Quando eu abri os livros, eu fui justamente desse jeito aí, né? Eu segui lá o passo a passo que está lá na biblioteca e consegui entrar. Mas aí acaba o seguinte, né? Como salva o cookie, ou seja, aquela informaçãozinha, como é salva a informação de novo no nosso, ela fica armazenada e a gente entra direto, né? Só que dependendo da configuração do seu navegador, ele pode durar 30 dias ou menos, né? Então, periodicamente, esse cookie é apagado. Então, o que acontece é que às vezes você tenta entrar e não consegue. Então, né? Então, eu acho que é importante vocês darem uma olhada lá no passo a passo, se vocês não tiverem os slides, né? Da nossa primeira aula, busca lá no nosso classroom, lá no nosso mural, lá embaixo deve ter, eu devo ter colocado para vocês os slides, colocando o passo a passo da biblioteca, tá? Se vocês não conseguirem, aí você tem contato comigo que a gente dá um jeito, tá? Alguma coisa, gente? Alguma coisa que vocês gostariam de falar, de comentar? Fique à vontade. Então, vocês crianças, na próxima aula, a gente vai ter uma aula dedicada à resolução de exercícios, certo? Então, nós não vamos, evidentemente, nos limitar a PVN-RT, mas nós vamos aí, na aula que vem, falar sobre exercícios de gases, tá? Então, meus jovens, vamos aqui, interrompendo a gravação. tchau, 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 A CIDADE NO BRASIL